Música Telespetadores MNTV, Rádio Nacional Amado Navarro, Padre Cirilo Santos E o programa Haburas Espiritual E a temática especial Negojen Hawata Tolori E a edição Atos Lima Rua Makanesan Liberdade no Responsabilidade Especialmente Liberdade no Responsabilidade Há a cara acentua especial Bá jovens irá E aí teni jovens irá Nye Moris Bati dan ebe Maki tejetan Marouma Kriya Ita Hánya San Ilas Marouma Kriyan Há ni a competencia tomak Há ni haraik liberdade Absoluto Bá emai didak Atu uzan liberdade ne Tuirnya kapasidade Tuirnya nini a kondições Nini a Moris Rácik Ita kolia konabal liberdade Katak liberdade ne ita referaliu ba Liberdade individual Emai didakonini a Rácik Nia hetan autonomi Atu bel kumpanien dia konabal Nian Maha húsi liberdade ne Rácik Mos Existi konabal limitesal Není a Moris Rácik Mos Ongir húsi liberdade ne Rácik Mos A Maha húsi liberdade ne Rácik Mos A Maha húsi liberdade ne Rácik Mos Emani Ezehoe Ongir húsi liberdade ne Rácik Mos Ongir húsi're Inheritwe Cunale Alejandra Egan Ignorancia Sira Ihan A Maha húsi Angra apapetak Pasteur Kap Jomren Xiaboz Maky A M tijd A M Si humor Antonれて Essa é a sua vida especial. E, por isso, quando a gente não sabe, a gente não sabe como uma grande grande pericadeira, mas a gente não sabe como se pode. A gente não sabe como se pode ser uma coisa opção. A gente não sabe como se não sabe como se pode ser uma vida. A partir de você, obviamente, é o princípio de todos os nossos alunos. Se o princípio desse princípio, não é preciso ter o tempo, e quem você faz com o verão de seus filhos. Então, quando você faz com os filhos, o que você faz com os filhos, você faz com a memória e o seu corpo de perfeição, que cria uma relação entre nós e o maromak, nós e a natureza, nós e o irmão. Maromak é o princípio de todas as duas coisas. Se você não pode fazer tudo, então você pode fazer tudo, tem dependência para o maromak. Quando a gente tem que fazer tudo, quando a gente tem que fazer tudo, a gente tem que fazer o maromak. Mas o maromak não apoia o tomak para ir para o jovem, nunca para. Mas o maromak é o meu presença, Deus é presente. Maromak não é muito importante. Maromak não é nosso futuro, nosso passado. Deus continua a existir e permanece para sempre. Presente, muito importante. Então, eu vi aquele que eu vi. Eu vi o que eu vi. Eu vi o que eu vi. Eu vi o que eu vi. Eu vi a responsabilidade, eu vi o que eu vi concreto. mas é só isso para morrer. Minha obrigação é tomar que promove estilos morrisneais, devemos ser saudáveis, honra, não entrepesados, defender vítimas e não prejudicaria o morrer, pois devemos promover com a nova paz. Ainda não há reflexão de José Parrejan, preocupação com a nova e jovem cirurgia. Especialmente ligado ao tema de vida, liberdade e responsabilidade. Ainda não há parte de responsabilidade, o no poder de responsabilidade é merece, responsabilidade, responsabilidade, responsabilidade. A gente tem que ser parte da responsabilidade. A gente tem que estar aqui no domingo, mas muito bem como música, mas há uma série de livros de Génesis, Capítulo 1, Torre Mata, 50 e tal, e nós vamos nos dar uma olhada, a lei que nos entrega o responsável de nós. O que é isso? Nós matamos. Nós precisamos de paciência, de disponibilidade, de disponibilidade. De disponibilidade, de disponibilidade e de limitação. Nós vamos nos dar uma olhada extraordinária para aprender a lheu e a imagem de nós. O que é? A ideia é que o tempo tinha trabalhado, certo? Decido 1 o tempo, dentre 1. Foi só criança. Por isso que os acusados estão viadas, e sa atto, depois de sair da vidro, e nos heada copos de Deus. Aqui está o jornal da vidro da vida para ter vividência, contactá a voir sat كان ballots date. Mas eles acabaram a usarЛs, Mas o Senhor sempre é jovem. Jesus Cristo sempre é jovem. Não é que o Senhor não se passa. O tempo passa, mas a existência continua e permanece para sempre. E Jesus Cristo diz que o Senhor não se apresenta. O Senhor Cristo não se apresenta. O Senhor Cristo não se apresenta. O Senhor Cristo é uma motivação. O Senhor é uma motivação. O Senhor é uma desigualdade. Quando o Senhor nos entra neve, o Senhor não se apresenta. Ele não se apresenta ou não se apresenta. O Senhor Cristo é um desanimo. Mórdice resolve o tempo. No tempo e a globalização. Ele não aceita conceito. Quando o Senhor se apresenta. No tempo, não sempre possam fazer isso, mas se apresenta e depende de uma responsabilidade. Quando o Senhor se apresenta, Nós temos que ter tempo e nós temos que ter tempo. Nós temos que ter comparação. E nós vamos cultivar, lembrar o passado para melhorar e construir o futuro. Nós temos que ter tempo e não perder a memória. Nós temos que ter feedback para nós. Nós temos que ter correcção fraterna. Nós temos que ter correcção e nós não perder. Para que você tenha conhecido o mestre de memória. A realidade é a realidade. A realidade é que você aprende com limitações e limitações. Para que você compreendor, você precisa de memória para você. A realidade é uma história. A história é uma história que você faz com a verdade. é só isso. Eu acho que posso me dar muito sentido. Eu acredito que eles têm um futuro. Eu pergunto o futuro no meu futuro, e ele me cria ele. Quando você está tendo a minha vida, você vai ver o tempo. Eu quero ver o futuro. Eu me pergunto a minha resposta. Artes que o senhor conquistara a minha vida, Eu vivo a minha vida. A minha vida é um problema. e não se tornam a instabilidade. Se transforma a sua vida, o Senhor Jesus Cristo Cristo nº 137, 142, Ele nos diz que Deus se tornou a sua vida, e a sua vida. A gente que o Senhor Jesus Cristo Cristo Cristo, nos diz que Deus se tornou a sua vida, Nós nos tornamos com a vida de nós. Nós nos tornamos com a vida de nós. Nós nos tornamos com a vida e com o que nós nos tornamos com o sacrifício. Nós nos tornamos com o tempo. Obrigado por todos os nossos filhos. E nos tornamos com a igreja. A igreja não precisa ter a responsabilidade. E nós temos liberdade. Nós temos liberdade. e a nossa liberdade. A tutaça, levantou-lhe os nossos bispos na parte de convidada, participação, comunhão e comissão. Obrigado para que tenha atenção. Maraomag, haraik benção, bem-mahoto.